Fala aí, gurizada! Estou de volta e com certeza esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais difícil de ser gravado da história desse canalzinho aqui. Pela primeira vez eu não sei nem como começar um vídeo, né? Eu não sei o que falar e como falar pra vocês. É uma situação muito estranha pra mim, de estar gravando um vídeo falando sobre isso. Sinceramente, eu estou me sentindo muito mal por estar gravando esse vídeo, pois eu vou estar passando pra vocês aqui uma perda, né? E isso é muito difícil de falar, certo? Mas pela capa do vídeo, né? Pela thumb, pelo título do vídeo, vocês já sabem exatamente o que aconteceu, né? Então, pra não me prolongar muito aqui, né? Pra tentar fazer um vídeo rápido, pois tem bastante coisa pra falar pra vocês. Infelizmente, nos envolvemos num acidente e nesse acidente meu veículo deu PT, perca total, certo? E isso não tem mais volta, tá? O veículo já não está mais comigo. Foi ele na virada do mês de setembro pra outubro, ali no final de semana, ali é do primeiro turno das eleições. Então, esse vídeo aqui vai servir pra duas coisas, tá? Futuramente eu faço alguma continuação aqui em relação a esse vídeo, tá? Mas esse vídeo aqui vai servir pra duas coisas principais. Primeira delas é pra passar uma posição aqui para os inscritos do canal. Vocês sabem que eu sempre compartilho informações aqui, eu sempre dou uma atenção aos inscritos, né? Aqui no YouTube e lá aos seguidores do Instagram também. Eu sempre gosto de comentar com a galera, de transparecer tudo o que está acontecendo, né? Então, pra dar uma explicação pra galera, né? O porquê que eu fiquei afastado esse tempo todo do canal. Nunca fiquei tanto tempo afastado do canal. Eu vinha num trabalho, né? Que pelo menos, mesmo com a correria toda, pelo menos eu trazia vídeos aos domingos, né? Então, eu já venho há um ano trazendo vídeos todos os domingos, dedicando um tempo do meu domingo, né? A trazer informações pra ajudar a galera a se posicionar no mercado de trabalho e em operações logísticas a nível nacional. E simplesmente eu me afastei um mês inteiro do canal, né? E não passei posição nenhuma pra galera, né? Eu simplesmente só fiz um story rápido e disponibilizei lá no Instagram, né? Onde eu passo as informações rápidas pra galera, né? Então, passar essa explicação, porquê que eu fiquei afastado. E também esse vídeo aqui, eu quero que sirva de alerta pra você, inscrito aqui do canal. Você que já está no segmento, ou até mesmo você que pretende entrar no segmento. Pois todos os dias eu recebo mensagens da galera que fala assim pra mim. Robson, eu tenho um sonho de ser livre, eu tenho o sonho de ter o meu negócio, eu tenho o sonho de empreender, eu tenho o sonho de entrar no segmento, eu tenho o sonho de ganhar dinheiro com o meu carro, transformar o meu carro num ativo, né? Fazer com que meu carro coloque dinheiro no meu bolso. E não são poucas mensagens, não são dezenas de mensagens da galera com esse mesmo posicionamento, né? Eu tô falando em sonho, eu tenho um sonho de fazer o que tu faz. Então, fica aqui o alerta pra galera, certo? Porque a galera acha, muitas vezes, que esse segmento é tudo maravilhoso e que não tem riscos. Então, galera, acabei de perder o carro, infelizmente. O carro está em posse da seguradora, né? O acidente em si, resumidamente aqui, ele não foi culpa nossa, foi culpa de uma pessoa que não poderia estar nas rodovias, né? Foi uma imprudência ou imperícia, isso só quem estava dirigindo é quem provocou o acidente. Tem na sua cabeça, né? Eu não sei como uma pessoa dessas consegue deitar a cabeça de noite no travesseiro. E ficar pensando ali, ah, provoquei um acidente. Não sei como que a pessoa consegue dormir, certo? A pessoa que provocou o acidente se evadiu do local, seguiu viagem e o nosso carro ficou capotado na pista. Foi um caminhão que tocou o nosso carro pra pista contrária, foi cortado à frente do nosso veículo, né? Nós estávamos na pista correta, eram duas pistas de rodagem. Aquela situação, né? Veículos lentos, tem que se manter à direita, né? Por algum motivo, o caminhão trocou de pista sem olhar no espelho, alguma coisa assim, ou talvez um ponto cego. Não posso falar sobre essa situação específica, até porque eu não estava no local, o veículo estava com o meu motorista, né? A única reação que o motorista teve, né? Foi pensar rápido, ou ele entrava embaixo das rodas traseiras do caminhão, ou ele invadia a pista contrária, que era uma pista única. Infelizmente, vinha um veículo de passeio na pista contrária, e por um segundo, os dois veículos não batem de frente, ocasionando um acidente gravíssimo. Mas o acidente foi grave. O menino, na reação ali, tocou para o acostamento contrário, né? Do lado contrário. Então, escapou ali à frente do carro, né? Mas mesmo assim, não deu para escapar da batida. O veículo bateu, o veículo que vinha no sentido contrário, bateu ali no lado da porta do carona, e foi arrastando ali, pegando toda a lateral do baú da Fiorino. Os veículos bateram eixo com eixo, eixo dianteiro com o eixo traseiro da Fiorino. O impacto foi tão forte, que arrancou o eixo traseiro da Fiorino. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O eixo traseiro foi arrancado, o feixe de molas foi cortado ao meio. Um negócio inexplicável. Já despronisei algumas imagens lá no Instagram, não vou botar imagens aqui, certo? Já despronisei esse conteúdo lá no Instagram, para a galera. E aí, com esse impacto, com essa batida, a Fiorino perdeu o controle, e ela tombou para o lado do motorista. Graças a Deus que o menino estava de cinto, então somente ferimentos leves de ambas as partes. O outro veículo tinha airbag, e os ocupantes também estavam de cinto, né? Então, foi uma situação tranquila, né? Em relação a ferimentos, né? Somente ferimentos leves e danos materiais. Mas o impacto foi tão forte, os danos foram tão fortes, que meu veículo foi caracterizado como PT. O valor para orçamento, para fazer o veículo rodar novamente, foi orçado em R$ 45 mil, acredite se você quiser. Só o eixo traseiro, só o eixo traseiro, no orçamento saiu R$ 10 mil. Então, futuramente, vou trazer um vídeo falando sobre esse orçamento, porque até eu mesmo achava que as peças da Fiorino eram baratas, e eu estava enganado. E futuramente, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, até para alertar a galera. Hoje em dia, não existe mais nada barato. Nenhum pneu, uma peça de bike, é barata. Já tem bike, hoje, custando mais do que um carro. E não é porque é um Fiat, é um Uno, é uma Fiorino, que vai dar um acidentezinho ali, e você não vai gastar nada. Que no meu caso, eu perdi o veículo. E é muito fácil de você perder um Uno e uma Fiorino, em relação à perca total. Por quê? Porque são veículos relativamente baratos. E se você for mandar arrumar, muitas vezes, o valor extrapola o valor da FIP. Então, se passar de 75% do valor da FIP, o seu veículo é caracterizado como perca total. E é muito fácil dar um valor exorbitante, porque o veículo é barato. Então, o veículo foi caracterizado como perca total. O veículo já está em posse da seguradora. Eu tinha seguro. Já resolvi tudo com o seguro. Resolvi toda a papelada, toda a parte burocrática. Já me resolvi com as empresas, pois estava transportando carga de terceiros. Já resolvi a questão com a polícia rodoviária, com o comando rodoviário estadual. Boletim de ocorrência. Tudo documentado. Certinho. Eles estão apurando essa questão do culpado do acidente. Certo? Mas, infelizmente, não tinha câmeras de segurança na rodovia. Então, fico alerta, cruizada. Se tu vai começar no segmento, se tu vai entrar na área, se tu já está na área. Cara, pelo amor de Deus. Não trabalhe sem seguro. Ah, mas o seguro é caro, nem isso, aquilo. Cruizada, já existe opções de proteção veicular, que é um pouco diferenciada de seguro. Futuramente, eu posso fazer um vídeo também. Vou procurar um profissional desse segmento, para a gente bater um papo. Porque eu quero o seguinte, cruizada. A partir desse vídeo aqui, eu quero que todos vocês inscritos aqui do canal, seguidores do Instagram, que vão entrar no segmento, ou que estejam no segmento, tenham seguro. Certo? Porque isso faz parte do dia a dia. Isso é um risco que você assume, a partir do momento que você compra um veículo, e você sai para a rota para fazer entregas. É um risco que você assume. Infelizmente, quem está no trecho, sabe do que eu estou falando. É uma profissão perigo. Alguém pode bater em você, você pode bater em alguém, seu carro pode ter uma pane seca, e você ficar na rodovia, alguém vir e bater em você, seu carro pode ter uma falha no freio. Então, tudo pode acontecer, cruizada. Imprevistos são previstos, principalmente nesse segmento. Se você pegar os principais canais de transporte, quando eu falo principais canais de transporte, vamos pegar a galera que trabalha com caminhão, né? Se você pegar, acredito que 99% desses canais, desses influencers, digamos assim, que eu não gosto dessa palavra, digamos, desses criadores de conteúdo, todas essas pessoas já passaram por situações parecidas com a minha. Bater em alguém, ou alguém bater neles, perca total, sinistro ali, perder um pneu, perder uma roda. Então, todo mundo que está nesse segmento, passa por situações de acidentes, como essa da minha, né? Infelizmente, isso faz parte do trabalho. Você precisa ter em mente que isso faz parte, isso caminha junto com você no seu dia a dia. Você, infelizmente, corre o risco de sair de manhã e você não retornar para casa no final do dia. Então, cruizada, tenham seguro. É o mínimo que vocês podem fazer, certo? E trabalhem também com o MEI, com o CNPJ MEI. Se você se envolver em um acidente, você tem auxílio em invalidez, auxílio doença. Você pode recorrer ao INSS, ok? Para você ter uma segurança a mais. Então, se formalize e tenha um seguro. Tenha um seguro. E não é seguro somente de furto e roubo. É seguro total. Você não pode entrar nesse segmento sem ter um seguro total. Não pode, moçada. Essa vai ser a regra 1 do canal a partir desse vídeo. Ah, eu quero entrar no segmento, eu quero fazer Magalu, eu quero fazer Shopee, eu quero fazer e-commerce com carro de passeio, com moto. Não importa. Primeiro passo, depois de você comprar o carro, é claro, vai ser você fazer o seguro. Certo? Estamos conversados? Já vi muita gente quebrar a cara, perder o negócio, se atolar em dívida e estragar a vida por causa de um acidente. Imagina se eu não tivesse seguro. Eu ia estar rasgando cerca de 40 mil reais, que é o valor da tabela do FIP, mas os investimentos que eu fiz ali, né? No veículo, bota um radinho, bota um pneu de carga, que a minha frente tem pneu de carga na traseira. Pneus Firestone super caros. Esse tipo de situação. Então, eu ia estar rasgando mais ou menos 40 mil reais ali, possivelmente eu ia ficar muito desanimado, mais do que eu já estou, é claro, e eu teria desistido do negócio, né? Estou muito desanimado, muito chateado com tudo que aconteceu. Eu ainda não consegui interpretar o que isso significa na minha vida. Talvez isso seja o início do fim do meu negócio. Talvez esse seja o início do meu fim no transporte. Porque eu estou muito desanimado, muito depressivo. Aparentemente, agora eu estou melhor, já estou até falando um pouco mais rápido. Mas quando eu me manifestei lá no Instagram, passando as primeiras informações para a galera, a galera viu que eu estava falando super devagar. Eu estava em um estado depressivo. Eu fiquei dias de cama, sem fazer nada, sem sair de casa, sem comer direito. Acho que teve dias que eu comi um pão o dia todo, porque eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de sair da cama. entrei em um estado depressivo. E só quem já passou por um acidente e perdeu um veículo sabe do que eu estou falando. Esse veículo era a 01, no qual eu tinha muito apreço. Foi basicamente o veículo que fundou o canal. A história do canal está junto com esse veículo. Esse veículo me ensinou muito. Eu já estava com ele cerca de dois anos e alguns meses. Então eu tinha muito carinho, muito apreço por esse veículo. Está sendo muito difícil para mim essa perda. O veículo já está imposto na seguradora. Ele foi para São Paulo. Eu já fiz todo o trâmite, já resolvi tudo certinho, toda a parte burocrática em relação à seguradora. E agora só ficam lembranças os vídeos. Fiquei aqui com a chave original dela. Com a chave reserva, quase nunca foi usada. Eu era terceiro do aluno do veículo comprei ela com 90 mil km. E também ficamos com o nosso quadro que eu mandei fazer. Quadro único no Brasil desenhado à mão. Ninguém tem esse quadro aqui, somente eu. Que é o quadro que vocês acompanham, que vocês veem de cenário. Quando eu gravo vídeos no quarto de casa, muito antes do acidente, eu já resolvi eternizar ela num quadro porque esse carro tem um valor sentimental muito grande na minha vida. Basicamente, esse carro foi a minha virada de chave. Eu tinha um Hyundai HB, 20 na época. Zero KM, edição limitada. O carro era uma nave, nave. Gostava demais do carro, mas chegou a um ponto que eu não me sentia mais feliz. Sabe, quando você compra um carro, você se sente muito eufórico, muito feliz, com aquela aquisição, com aquela conquista. E o Hyundai HB 20 na época foi a realização da minha vida em relação a bens materiais. Só que a Fiorino foi o carro mais importante da minha vida, pois foi a minha virada de chave. no momento em qual eu amadureci e deixei de gastar dinheiro com o carro e coloquei um carro para colocar dinheiro no meu bolso. Foi a minha virada de chave financeira esse carro na minha vida. Esse carro está correlacionado ao crescimento do canal. Passamos de 5 mil, agora chegando a 55 mil inscritos aqui no canal. Então, esse carro tem um valor sentimental muito grande. Está sendo muito difícil para mim perder esse veículo. que eu não desejo isso para ninguém. É uma situação muito difícil. Mas, menos mal que ninguém se machucou, que o carro tinha seguro total, já recebida a seguradora o valor integral da FIP. Só foi descontado ali o que eu estava devendo para a seguradora, pois eu fiz em débito em conta parcelado em 12 vezes. Então, já foi quitada essa questão que eu devia para a seguradora. Está tudo resolvido, o carro já não está mais no meu nome e o carro já foi na Cegonha em direção a São Paulo. Não sei exatamente se ele foi para lá, mas ele foi em direção a São Paulo. Um seguidor do Instagram flagrou o carro na Freeway aqui na região de Glorinha, Glorinha, Samba, torno da Patrulha. Então, tudo indica que o carro foi para São Paulo, mas eu não sei ainda. Futuramente, eu quero dar uma rastreada, ver o que vai acontecer com esse carro. Ainda não sei se ele vai virar leilão para peças ou se ele vai ser disponibilizado a um leilão pessoa física para quem quiser arrumar o carro, mas eu acredito que não, não vale a pena financeiramente falando arrumar esse carro. E aí, futuramente, eu quero fazer um vídeo aqui sobre a questão de seguro. Vamos falar sobre seguro. Vou falar aqui sobre o atendimento que eu tive em relação à seguradora. Vou falar aqui sobre o valor de peças de reparação de uma Fiorino. Acredite se quiser. Você vai mudar de ideia depois de você assistir esse vídeo, pois eu tinha uma visão errada sobre o valor de peças de uma Fiorino. Eu tinha uma visão errada. Eu estava errado. Então, estou com o orçamento já aqui. O concerto foi avaliado em 45 mil reais. Vou compartilhar tudo com vocês nos próximos vídeos. Então, moçada, tenha um seguro explicado porque eu fiquei afastado do canal nesses últimos dias. a partir de agora como eu tenho somente um veículo não teremos mais o quadro bate-papo no trecho pois eu não vou estar mais trabalhando na rua pelo menos por enquanto. Vamos deixar esse quadro de lado. Vamos seguir com o conteúdo aqui no canal. Estamos na reta final do ano onde tem mais serviços tem mais demanda mais vagas de emprego vagas temporárias. Vou fazer um trabalho aqui para ajudar a galera nessa reta final do ano. Então, acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Se não é inscrito se inscreva ainda. Não estou aqui para pedir dinheiro para inscrito por mais que seja uma situação muito difícil para mim. O BO é meu eu assumo a bronca não estou aqui para fazer rifa não estou aqui para vender nada. A única coisa que eu peço para vocês é se inscrever aqui no canal apoiar o canal deixar seu like deixar seu comentário seu salve com a sua região e agora estamos com mais um canal aqui na plataforma também no YouTube o canal se chama Digital Tech RS estamos com cerca de 150 inscritos e eu estou fazendo vídeos relacionados a tutoriais neste canal esse canal pode te ajudar muito também com certeza vai ter um vídeo que vai te ajudar a resolver algum problema certo? Então se inscreve nesse canal me dá esse apoio vou deixar aqui na tela final vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link vou deixar na descrição do vídeo também o link para o nosso canal secundário até se algum dia acontecer alguma coisa com este canal aqui nós já temos um segundo canal para mim passar alguma mensagem para vocês me sigam no Instagram também para vocês acompanharem o conteúdo lá em primeira mão certo? Futuramente eu trago os próximos vídeos aqui dando continuidade a esse tema falando sobre seguro sobre o atendimento que eu tive com a seguradora vou falar qual que é a minha seguradora o pessoal me questiona bastante vou falar ali sobre a avaliação dos danos do veículo aí talvez sim eu traga fotos para vocês entenderem como que foi esse acidente foi um acidente muito grave moçada olha para arrancar um eixo traseiro de um carro não é pouca coisa não então sou muito grato a Deus por tudo ter ocorrido bem estou muito triste muito abatido vou levar essa tristeza para o resto da vida pois era um carro que eu gostava muito como eu já falei aqui é muito difícil você perder alguma coisa no qual você seja é apegado mas sem certeza que ao longo do tempo eu vou baixando a cabeça vou trabalhando vou focando aqui no conteúdo do canal vou conversando com inscritos e eu vou me animando um pouquinho mais certo e a gente vai deixando isso de lado então fica o aprendizado fica o alerta seguro total independente da operação beleza moçada vou ficando por aqui grande abraço a todos e até o próximo vídeo